Olá, meu nome é Edmar Rodrigues, eu sou gestor governamental da Secretaria de Planejamento e Gestão e na aula de hoje nós vamos tratar sobre a metodologia do Pacto pela Educação, como funciona essa política do Pacto pela Educação, qual o foco do Pacto pela Educação. Para começar, nós vamos falar exatamente do foco do Pacto. O foco do Pacto hoje é o ensino médio e o ensino fundamental anos finais. Como já foi citado na aula anterior, até primeiro semestre de 2015, o foco do Pacto era voltado para o ensino médio apenas. A partir do segundo semestre de 2015, o Estado também voltou o seu olhar para o ensino fundamental e o ensino fundamental anos finais passou a ser também acompanhado pelo Pacto pela Educação, por entender que por mais de 40% ainda da rede estar sob responsabilidade do Estado, seria necessário também incluir esse ensino fundamental no acompanhamento do Pacto pela Educação. Um outro foco do Pacto são as disciplinas de matemática e língua portuguesa, quando você trata de avaliação externa. Aí você pode se perguntar por quê? Porque hoje, nas avaliações externas, as disciplinas que são cobradas são português e matemática, seja no SAEP, seja no SAEB, seja no PISA. Então, todas essas avaliações vão estar trabalhando em cima das disciplinas de português e matemática e por isso elas são o foco do Pacto quando se trata de avaliação externa. Quando se trata de avaliação interna, o foco do Pacto passa a ser todas as disciplinas. Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante também, quando a gente for falar sobre indicadores, que todas as disciplinas, de certa forma, vão impactar no resultado final da escola, consequentemente no resultado de Pernambuco. O Pacto não acompanha escolas indígenas, nem escolas de aplicação e nem escolas militares pelo motivo dessas escolas adotarem metodologias diferentes. Como já foi falado anteriormente, a atuação hoje do Pacto é em todo o estado de Pernambuco. São 875 escolas acompanhadas, sendo 284 prioritárias. E hoje nós vamos conhecer nessa videoaula quais os critérios para que essas escolas sejam prioritárias. 184 municípios e Fernando de Noronha e mais de 481 mil alunos sendo acompanhados pelo Pacto. Hoje são 875 escolas e dessas 875, 353 possuem ensino médio e fundamental anos finais. 402 possuem só o ensino médio e 120 escolas possuem só o ensino fundamental anos finais. Dessas 875, 284 escolas são prioritárias. E dessas, 2091 são prioritárias no ensino médio e no fundamental anos finais. 150 são prioritárias só no ensino médio. E 43 são prioritárias só no fundamental anos finais. E aí você pode estar se perguntando quais os critérios para que uma escola seja ou não prioritária. Em 2016, os critérios trabalhados para que uma escola fosse prioritária seriam, no ensino fundamental anos finais, aquelas escolas com o IDEP 2014 inferior ou igual a 3,5. Por que esse corte e por que o IDEP 2014? Porque em 2016, no início do ano, a gente ainda não tinha o resultado do IDEP de 2015. E por isso a gente trabalhava, então, com o indicador de 2014. E esse corte de 3,5, porque com esse corte a gente conseguia pegar exatamente os 30% das escolas com os menores resultados. E o foco do Pacto é sempre trabalhar realmente com aquelas escolas que estejam apresentando uma dificuldade maior nos seus resultados. Para conseguir dar uma atenção, um olhar especial votado para essas escolas. No ensino médio, o corte seriam aquelas escolas com o IDEP 2014 inferior a 3,4. E por que 3,4? 3,4 era a média Brasil do IDEP de 2013 da rede estadual. Então, nós pensamos em trabalhar exatamente com todas as escolas que estivessem abaixo dessa média do Brasil no ensino médio. O corte para as escolas prioritárias para as reuniões operacionais, que são aquelas escolas que recebem visitas e reuniões em loco, seriam aquelas escolas que, além de serem prioritárias, ou seja, além de estarem dentro desses cortes, tivessem queda no seu resultado de 2013 para 2014. E, então, essas escolas seriam as que iriam receber visitas e reuniões operacionais nas próprias escolas. E, no segundo semestre de 2016, as escolas prioritárias para essas reuniões operacionais eram aquelas escolas que estavam com seu índice de proficiência no nível elemental 1 e que tiveram resultado inferior ao de 2014. Então, a gente vai estudar um pouco mais à frente o que vem a ser essa proficiência, o que é esse indicador. No Pacto pela Educação são realizadas reuniões em três âmbitos. Reunião do Comitê Gestor Executivo do Pacto, que é uma reunião estratégica. A reunião tática, que acontece com o gestor da GREI, os diretores das escolas prioritárias. E as reuniões operacionais, que são aquelas que acontecem na escola, com o gestor e toda a sua equipe administrativa, professores. O que são tratados nessas reuniões e qual o objetivo delas? Na reunião estratégica, são discutidos os resultados da rede estadual, são apresentados os resultados de Pernambuco, os resultados da GREI, são mostrados os resultados de algumas escolas. Qual o objetivo e o intuito dessa reunião? É destravar realmente alguns processos que possam estar prejudicando o resultado das escolas, suprir algumas necessidades imediatas, como questão de merenda escolar, ou transporte, muitas vezes. Apresentar avaliações temáticas da política pública do pacto e traçar algumas estratégias corretivas para o melhor funcionamento dessa política. Já que ela é uma política pública, ela precisa estar sendo constantemente reavaliada para ver se ela está atingindo os objetivos a qual ela foi proposta. Esse é um painel estratégico, que é um painel que é apresentado na reunião estratégica com o governador e todo o comitê gestor do pacto. Na nossa próxima videoaula, falando sobre os indicadores, a gente vai detalhar como é feita a leitura desse painel estratégico para que você consiga entender. Nas reuniões táticas, são discutidos os resultados da GREI e das escolas prioritárias, ou seja, todas aquelas escolas que estão dentro daqueles cortes que foram falados anteriormente, participam dessa reunião junto com o gestor de GREI e sua equipe. E nessa reunião, são apresentados os resultados da GREI e o resultado dessas escolas prioritárias. São traçados alguns encaminhamentos e algumas ações corretivas no intuito de ajudar essas escolas a melhorarem seus resultados e são multiplicados também em boas práticas. No final da reunião tática, sempre é convidada uma escola, que a gente chama de escola convidada, e essa escola geralmente é uma escola que já foi prioritária anteriormente, mas que através de ações que desenvolveu, através de alguns projetos, ela conseguiu sair dessa zona de prioritárias. Então, essa escola é convidada para trazer a sua experiência exitosa e apresentar para as escolas prioritárias que estão ali naquela reunião. E é um momento muito rico de troca de experiências entre os gestores, porque às vezes uma escola que está ali na reunião tática já está enfrentando a mesma dificuldade que uma escola convidada enfrentou, mas conseguiu solucionar através das ações que adotou. Isso é um painel dos resultados táticos. Essa primeira aba, ela mostra os indicadores de resultado e na nossa segunda aba, ela mostra os indicadores de processo e também vocês vão aprender a fazer a leitura desse painel na próxima videoaula falando sobre indicadores. E, por último, as reuniões operacionais, que são aquelas reuniões que acontecem na própria escola, com as escolas que ficam dentro do corte das prioritárias para reuniões operacionais. E nessa reunião que acontece na própria escola, são discutidos os resultados da escola com toda a equipe, são alinhadas algumas ações, tendo em vista os resultados dessa escola. A gente orienta a escola sobre alguns processos críticos e multiplica também boas práticas. Esse momento é um momento também muito interessante, porque é quando você consegue envolver toda a equipe escolar, não apenas o gestor e o professor de português e matemática especificamente, mas toda a equipe escolar, veste a camisa, realmente passa a entender o que é a política, o que é, por que aquela meta foi estabelecida e assim passam a buscar juntos o alcance desse resultado. Esse painel, ele mostra o resultado operacional de uma das escolas. Nessa primeira aba, a gente também vê os indicadores de resultado da escola e na segunda aba, os indicadores de processo e você também vai aprender a fazer essa leitura posteriormente. Alguns produtos e serviços do Pacto. Agora que a gente já falou sobre as reuniões que acontecem no Pacto, nos três âmbitos, vamos falar um pouco sobre os produtos e serviços que o Pacto pela Educação oferece. Além dessas reuniões que ficam dentro dessa parte de monitoramento, existe também uma parte de multiplicação. E como acontece essa multiplicação? Acontece através de oficinas que são realizadas com os gestores de escolas sobre temas de interesse dos próprios gestores. A gente faz um levantamento sobre as necessidades desses gestores e a gente elabora oficinas que possam ajudá-los a desempenhar sua função no dia a dia lá na escola. Então, a gente treina a equipe gestora dessas escolas, apresenta aplicações, práticas das ferramentas, oferece algumas planilhas eletrônicas de apoio à gestão. Eu lembro que a gente trabalhou em uma oficina sobre plano de ação onde os gestores tinham a oportunidade de traçar objetivos que pretendiam atingir e traçavam também algumas atividades que os levariam a atingir aqueles objetivos, determinavam o prazo para cada atividade, quem era o responsável por cada uma delas. E foi um momento muito interessante porque foi algo que eles levaram para o dia a dia deles, que foi essa questão de criar planos de ação realmente, de correr atrás dos objetivos que eles pretendiam alcançar. Uma outra forma de multiplicação, além das oficinas, é o seminário de boas práticas, que acontece anualmente. E é um momento também muito legal de troca de experiência entre os gestores e entre a equipe escolar mesmo. Como funciona o seminário de boas práticas? Através de um link disponibilizado do site da Secretaria, os professores e a equipe da escola têm a oportunidade de escrever projetos e ações que já desenvolvem nas suas escolas. Esses projetos e trabalhos são avaliados por uma equipe da Secretaria da Educação e da GRE, e os melhores trabalhos, os mais bem pontuados, são selecionados para serem apresentados nas salas temáticas no dia da realização do seminário. Os outros trabalhos que não são selecionados para a apresentação oral serão apresentados também no dia do seminário em forma de banner. Então vai existir um momento lá no seminário em que todos os gestores de escolas ou professores que inscreveram trabalhos vão ter a oportunidade de circular e conhecer as ações que estão sendo desenvolvidas nas outras escolas. Então é também um momento muito rico, porque, como eu falei, às vezes existe uma escola que enfrenta um problema semelhante ou da outra, só que a outra já conseguiu resolver esse problema. Mas por uma falta de oportunidade dessa troca de experiência, às vezes a escola acaba sendo prejudicada. E o seminário possibilita essa troca de experiência entre as escolas. Qual é a vantagem do seminário de boas práticas? Antes eram desenvolvidas várias iniciativas sem um banco de ação, com alto custo, e o seminário de boas práticas tem um custo bem mais reduzido. A gente cria um banco de ações com todos esses trabalhos que são inscritos e compila esses trabalhos em CDs, em arquivos, para serem distribuídos para todas as escolas e para todos os gestores. Então eles ficam de posse de todo o material que é apresentado no seminário. No final do seminário também ocorre a premiação dos melhores trabalhos, com a participação do secretário da Educação. Então é um momento muito rico de troca de experiência entre os gestores. Aqui a gente vê que já foram mais de 488 participantes, 277 escolas, 418 trabalhos no banco de ações, criação do modelo de formação em média escala usando os próprios espaços escolares. Uma outra ferramenta, um outro produto gerado pelo Pacto pela Educação é o relatório de estudantes prioritários. Em que consiste esse relatório? Esse relatório vem elencar os 30% de alunos do terceiro e do nono ano que estão com as notas abaixo de 4 em matemática, em português ou em português e matemática ao mesmo tempo. Para que esse relatório é gerado? Ele foi gerado no intuito de ajudar o gestor a focar as ações que ele vai desenvolver na sua escola ainda no decorrer desse ano para que ele não seja prejudicado e não tente trabalhar esse aluno apenas no final do ano. Bimestralmente, esse relatório de estudantes prioritários é gerado e ele aí consegue identificar quais são os 30% daqueles alunos que estão apresentando mais dificuldade de aprendizado e consegue pensar ações específicas focadas nesses alunos. Um outro produto é o gráfico radar de descritores, conhecido também como teia de aranha por causa dessa sua formatação e esse gráfico vem mostrar o desempenho das escolas em cada descritor nas avaliações, nas últimas três avaliações do SAEP. Como é feita a leitura desse gráfico radar? As linhas representam cada um dos escritores se você olhar e essas outras linhas traçadas nas cores azul, verde e vermelho representam os anos das avaliações. Então, sempre que essas linhas referentes aos anos se aproximarem do centro do gráfico significa que a escola está com a maior dificuldade naquele descritor. E sempre que essa linha se aproximar da margem do gráfico vai estar mostrando que a escola está melhor nesse descritor. Então, tendo em vista que a linha que representa o ano 2015 é a verde, qual a leitura que nós podemos fazer? Sempre que essa linha sobressair as linhas vermelhas e azul nós vamos entender que a nossa escola melhorou naquele indicador com relação aos anos anteriores. Então, se você observar aí nessa escola que a gente usou como exemplo a gente vê uma melhoria no indicador D6 no indicador D16 no indicador D23 e vê uma maior dificuldade no indicador D17, D7, D19 com base no último resultado de 2015. E para finalizar, uma última ferramenta muito bem aceita pela equipe da escola e pelos gestores é a macro-retre que representa relatório de estudantes com tendência à reprovação. Esse sistema, ele tem como objetivo auxiliar as pessoas que fazem a gestão da escola a analisar mais rapidamente os relatórios de rendimento do CIEP por meio da consolidação dos estudantes abaixo da média. Então, a gente vai poder mostrar para vocês mais à frente como é trabalhado no detalhe essa macro de relatório com estudantes com tendência à reprovação onde ela vai mostrar exatamente aqueles estudantes não apenas em português e matemática mas em todas as disciplinas que têm apresentado um menor rendimento por entender que todas as disciplinas vão impactar no resultado final da escola. Até a próxima aula e bons estudos! E aí E aí E aí E aí